Apenas você Tem o tom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos Pareço menino Deitado em seu colo O mundo não me surpreende Sou um homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina O nosso caminho Depois de você descobrir Que não sou mais sozinho Você é o amor Que a vida me deu de presente Sou um homem maduro Mas na sua frente Pareço menino Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Ficando a porta pra fora A gente briga A gente briga Mas são coisas que acontecem Logo o coração esquece Porque a gente se adora Música Você tem a luz que ilumina O nosso caminho Depois de você descobrir Depois de você descobrir Que eu não sou mais sozinho Música Você é o amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro Sou um homem maduro Mas na sua frente Parece um homem maduro Você me abraça E a tristeza vai embora E a tristeza vai embora A dor que existe A dor que existe E cada porta pra voar A gente briga Mas são coisas que acontecem Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça Você me abraça E a dor que existe E cada porta pra voar A gente briga Logo o coração se esquece Porque a gente se adora Música Música